São Paulo tem contratado grandes atletas, sabe quem está de volta? Essa fera aí, joga na tela as imagens, o São Paulo prepara inclusive para domingo uma festa de apresentação de Lucas Moura e Rames Rodrigues para a torcida que estará presente no Morumbi para o jogo contra o Atlético Mineiro. Os dois reforços estarão no gramado antes do confronto contra o Galo, que será disputado às quatro da tarde, válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Somente para saudar os torcedores. A última contratação de São Paulo é essa fera, Lucas Moura. Tem a expectativa até de ser relacionado para esse jogo de domingo. Em boas condições físicas, o ex-atacante do Tottenham pode ser uma das novidades do técnico Dorival Júnior entre os suplentes no banco de reservas. Já apresentado na última terça-feira, Rames Rodrigues ainda precisa de mais tempo para ficar à disposição do técnico. Ele não entra em campo desde abril. Mas você sabe quem fala aqui no JR23? Lucas Moura sobre a expectativa da volta ao São Paulo e fala até em títulos. Um tubilhão de emoções, né? Para falar a verdade, parece que a ficha nem caiu ainda. Só de poder relembrar tudo que eu vivi aqui e ver que passou tanto tempo e agora eu estou de volta, sentindo essa sensação de novo, vestindo essa camisa. É muito emocionante também ver tudo que alcancei na minha carreira, né? Então estou muito feliz, é um momento muito especial na minha carreira, para a minha família, poder voltar para o meu país, estar perto da minha família, dos amigos. Quando eu saí, moleque ainda, 19 anos, ainda tinha um pouco de cabelo. E agora voltando, casado, com dois filhos, já começo a imaginar eu entrando no Morumbi com eles no colo, poder apresentar para eles onde eu comecei a minha jornada como um jogador profissional. O Miguel Maiselio já entende bem, então vai ser muito bacana. Estou realmente ansioso por este momento. E, enfim, estou ansioso para poder viver novamente essa experiência com o São Paulo.